Fala aí galera, bruto fera que não vem trazendo mais um vídeo pra vocês galera E no vídeo de hoje mais um jogo aí, que com tudo ilimitado galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês esse jogo aqui, Eternity Warriors Fica para o próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês o COD Black Ops Zombies galera Call of Duty Black Ops Zombies, com tudo ilimitado Pra galera que curte jogar o modo Zombies aí do Black Ops no console Agora Activision, temos aqui pra vocês o Call of Duty Black Ops Zombies mano Activision, Treyarch O jogo tá bem parecido com o jogo do console galera Pra vocês matarem os Zombies aí, tá bem parecido, bem legal, você compra as armas na parede e tal E está aqui galera, Black Ops Zombies mano Vamos lá, deixa eu fazer, novinho com a minha concha Vamos aguardar aqui, até um momento, ele vai aparecer isso daqui, que tá tal tal, piti tit, tararapopopom Você dá um clique aqui e vai começar o Black Ops Zombies Vamos lá, aqui abriu Aqui como que funciona galera, aqui você pode ver, olha lá, Bui, o COD Points Olha o tanto de COD Points aí galera, 1 bilhão de COD Points pra você gastar galera 1 milhão de COD Points aqui ó, vamos dar uma olhada em Extra Descontrole, Setting, não More App, Play Player Profile, Multiplayer Aqui ó, aqui temos coisa de armas Aqui é pra comprar os Bui COD Points, ó, o preço galera Pra comprar Sair aqui E vamos aqui galera, Single Player Modo normal aqui New Game, Continue Game Deixa eu continuar da onde eu estava O jogo é um pouco pesado também Continue Game não tem Não sei se salvou essa bagazza Vamos dar um Nexjumps aqui Uh, o game mesmo Aqui no Theer Totem Ascensio Vamos aqui Vamos lá, vamos continuar Arcade Mod Arcade Mod Arcade Mod não Tá fechado Tatorial, vamos aqui no Kino Clic Mais uma limpada na memória aqui E vou mostrar pra vocês aqui como que é o jogo Mas é basicamente igual o jogo do console Você vai matando o zumbi, vai construindo as barricadas, vai comprando as armas e tal Save Kit Jogo pausado, vamos sair aqui, olha lá Ó Esse daqui é o Kino Theer Totem O mapa mais famoso do 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 Black Ops Homes Do Do PS3 Do Black Ops 1 Do Black Ops 1, isso Do Call of Duty Black Ops 1 Ok, aqui o Revive Ó Você pode comprar aqui, olha lá O seu dinheiro, como vocês podem ver ali em cima Tá um zero Quer dizer que você Seu dinheiro é infinito Infinitamente Você vai poder, olha lá Olha lá Um zumbi zudo ali, ó Já fazendo o teste pra vocês, ó Bala infinita, galera, ó Como vocês podem ver É dinheiro infinito Bala infinita Aqui, ó Vamos comprar 12 Sai fora, mano Vocês tão louco, mano Vocês tão louco, mano Vocês tão pirado aí na batatinha, mano Só um bando aí De noob, velho Opa, só uma giradinha, irmão Ih, ó Devagarzinho Suave na nave Nossa, tá com o dedinho pesado, hein, peixe Cai, mano Você tá louco, mano Você me atirou, mano Não tá bom com vocês, não, mano Tira Caiu aqui A bala não é infinita Eu tinha falado que era Mas não é, não, mano Achei que era Mas não é, mano Trocamos aqui para Ó Recarregado com a bala A nossa shot e gangson Nossa senhora Arranca pedaço da zumbizada, mano Esse jogo, ele é muito legal, galera Pra quem Pra quem já jogou aí no console É fã da série, galera Isso eu falo pra vocês Porque eu joguei O O O O O O Eu joguei o Ele no No console Hitkill, mano Hitkill, mano Hitkill, mano Essa arma aqui é dura Porque ela é só dois tiros E você tem que pegar bem O esquema do 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 Coisa Mas aqui você dá uma facada E já dá Já dá Fatal flame, ó Obrigado A caveira é o hitkill Isso, mano É hitkill, mano É hitkill, mano Aqui é frenético, galera Ó Ó Tá vendo? É pai no bola Bola no pá, mano Vamos lá Toda hora você compra Um clique Revive Olha lá Tá vendo? O dinheiro que você juntou Você pode comprar Que não diminui, galera Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like O favorito aí E se inscrever no canal Dar uma passadinha No seu meu patrão E dar uma força pro canal Code Black Ops Zombies Um abraço E valeu E valeu